Ai, mas os convites ficaram muito bonitos, olha. Não é mesmo? Ai, olha, a Dona Amélia tem um bom gosto, não é verdade? É, ah, mas eu não gostei que o chá de bebê seja na casa dela. Ah, mas essa senhora não pode me ver nem pintada, Esmeralda. Não, 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 você é minha melhor amiga, Zulema. E é claro que você tem que participar. Ai, mas eu vou por você. Ai, mas continua contando o que aconteceu depois dos mariates. Conta, eu quero saber todos os detalhes. Ai, 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 olha amiga, nossa, o Renato e eu fizemos as pazes como deveria ser. Você não sabe como eu estou feliz por você. Você precisava, porque você estava com um gênio que nem você mesmo se aguentava. Ai, olha, 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 olha. Ele me deu esse anel e pediu pra eu continuar sendo a esposa dele. Disse que quer ficar comigo pra sempre, que romântico. Ai, maravilhoso, amei esse anel. Ai, eu adorei. Você não sabe o peso que tirou da minha cabeça. Estava muito preocupada com essa história de que ele pudesse estar traindo você. Não, mas eu não estava tão enganada assim, Zulema. O Renato não me enganou, mas ele confessou que por um tempo esteve interessado em outra mulher. E por isso ele estava assim, por isso que eu senti ele tão diferente. Não me diga, não me diga. Com aquela tal capitão? Pois é, é claro, ela mesma. O Renato não me enganou. O Renato trabalha com ela todos os dias. E não é só isso. Também fora do trabalho, a gente tem que conviver. Quando eu a vejo, eu juro, me embrulha o estômago. Não, não, não suporto ela. Não posso evitar. É que ela é muito linda, é muito tudo. É muito alta, tem olhos verdes. Ah, mas isso eu entendo, entendo perfeitamente. Pois é. Sim. E eu estou com o convite do chá de bebê, mas eu não sei, não sei, não sei se eu devo dar. Por um lado eu sei, é grosseria não convidar. Mas também, eu não posso ser amiga dela. Olha, eu não posso. Olha, eu vou te dizer uma coisa. O inimigo deve estar sempre muito perto. Para observar bem os passos dele, para ele não fugir da sua vista. Está entendendo, amiga? Eu sei, eu sei, claro. É, pois é. Vem comigo. Sim. Eu não vou sozinha. Vem comigo levar o convite. Sim, você tem que o convidar. Tá bom, então me ajuda a levantar daqui. Espera aí. Ah, lá vou eu. Oi, e aí, Demetrio, a Mônica está aí? Não, não está. Ah, tá. É que eu trouxe o convite para o meu chá de bebê. Você pode entregar para ela? Não. Não, é... Dá para o Renato que vai... Vai estar com ela na base. Eu fui suspenso e a Mônica saiu de casa. Ah, não. Não, como assim saiu? Por que ela saiu? Vocês terminaram? Já entendi. Eu quero ficar sozinho. Obrigado. Tá. E você sabe onde ela está? Talvez no apartamento dela. Aqui está o endereço. Obrigada. Coloca gelo. Zulema, vamos então. Olha, Demetrio, se você quiser se divertir, já sabe, hein, que lá na escondida tem uma mesa só para você. Zulema! O que é isso, Zulema? Vem, vem. Tchau. Estou indo. Vamos lá. Tchau. Tchau. Amém.